Não fazem nem 48 horas que o novo Counter-Strike foi lançado e já temos algumas novidades minimamente polêmicas. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachão 337, vem comigo rapaziada que eu queria contar tudo para vocês. Se você não está contente com as skins do seu inventário, saiba que você pode trocá-las agora e uma outra muito melhor. Skinsmoking.com é o melhor e mais confiável site para trocar skins de CSGO do mundo. Acessando agora pelo link da descrição, você pode ganhar até 5 dólares de graça. Basta clicar na foto de perfil, ir em remédio de carbonos e aplicar o cupom DOG. Pronto, agora seja feliz com a sua nova skin. Bem rapaziada, o CSGO atualizou e como toda grande atualização, muitas coisas vazam. E o que vazou aqui me deixou triste por um lado, porque aparentemente não teremos o botão sonhado Tomahawk. Porém, duas novas facas. Duas novas facas polêmicas. Eu vou ser sincero, eu não gostei. Mas assim, não vou ser contra. Até porque a minha opinião não mudaria em nada, mas assim, eu não gostei. Quem gostou, o que compra. Eu não vou comprar. Quando as pessoas podem clipar com isso que eu falei agora e esfregar na minha cara no futuro. Talvez eu queime a língua. Indo direto ao ponto, na madrugada de ontem, o Gabe Follower, ele mesmo, descobriu e revelou para nós dois novos modelos de facas encontrados nos arquivos do jogo. A primeira, que parece com um facão, chamada Kukri, é uma faca já existente no Crossfire. Então quem joga Crossfire sabe exatamente da faca que eu estou falando. Porém, não é de hoje. Na verdade, já faz um tempo. E exatamente por ser uma faca muito popular em outro jogo, a comunidade, diversas vezes, através de mods, já portou essa faca para o CSGO. Óbvio, a Valve nunca fez isso de maneira oficial, porém, está fazendo agora, então é bem provável que uma próxima grande atualização do Counter-Strike 2, talvez na primeira caixa do jogo, a faca Kukri esteja ali disponível. E como eu já disse, não só existiam algumas imagens dessa faca no CSGO, né, no caso, no CSGO Source 1, como também já fizeram algumas simulações de como será essa faca no Counter-Strike 2. E aí, rapaziada, opinião sincera, o que vocês acharam? Mano, eu já dei a minha. Assim, não sou contra, mas não é uma faca que eu teria. Eu não gosto desse tipo de faca muito grande. Eu não gosto de Bowie Knife, por exemplo. E essa faca aqui aparenta, inclusive, ser maior que a Bowie. Óbvio, quando ela ser lançada, com as skins, minha opinião pode mudar. Talvez eu fique apaixonado por uma Doppler, uma Fade, um aquecimento de aço, uma Blue Chain. Não sabemos. Mas de primeira eu não curti. Se por algum motivo essa faca no CSGO te causou certa estranheza, preparem-se para o que irem mostrar agora. Pois junto da Kukri, uma outra faca chamada Twin Blade também está chegando. E essa faca aqui causará polêmica. O motivo... Eu não preciso falar muito. Assim, ela é completamente diferente de tudo que já vimos no CSGO. Completamente diferente. Quando o Gabe Fowler divulgou esse vazamento, o Vini da Imperial respondeu dizendo que essa faca tinha a mesma vibe da faca do jogo Halo. Halo, pra quem não sabe, também é um jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa. O último jogo dessa franquia, o Halo Infinite, foi lançado em dezembro de 2021. E pra quem acha que a Valve jamais lançaria uma faca dessa, muito semelhante a um jogo que não tem nada a ver com o CSGO... Bem, é importante lembrar que em novembro de 2019, a Valve lançou, simplesmente no CSGO, a Halo Capsule. Uma cápsula de adesivos totalmente inspirada no jogo Halo. Então assim, você concorda ou não, essa facinha está pra chegar no CSGO. Se eu irei comprar ou não, não sei. É, provavelmente não. De início, o modelo não me agrada. Não me agrada visualmente. Mas, com uma safirazinha, uma bludinzinha, tudo pode mudar. Uma pausa, rapaziada. Só para mostrar para vocês essa linda medusa com adesivo dourado do Fallen, porém, no Counter-Strike 2. Olha que beleza, mano. Olha que sensacional. E é a mesma medusa que eu peguei uma semana atrás lá no K-Drop, porém, agora no Source 2, ela está muito mais bonita. O adesivo dourado está chamando muito mais atenção. E a skin, inclusive, subiu de valor. E eu estou falando dela porque, nos próximos dias, eu irei sorteá-la para onde você se utilizou o cupom DOG no K-Drop. Então, se você já utilizou o cupom DOG, preenche o formulário. Se você não utilizou ainda, dá tempo. O K-Drop é o melhor site do mundo para abrir caixas. Então, usa o cupom DOG, preenche o formulário. Porque, além dessa medusa, tem muita coisa chegando. E agora, com todo esse hype da Source 2, as skins subiram de nível. O que já era bonito, está mais ainda. O link do K-Drop está aí na descrição e do formulário também. Além das facas novas, na próxima atualização do K-Drop 2, ou então, em uma das próximas atualizações, um novo tipo de skin pode chegar ao jogo. No caso, as skins de Zeus. E dessa vez, não é meme, rapaziada. Temos alguns motivos para acreditar nisso. Primeiro, agora no K-Drop 2, você pode, literalmente, inspecionar as suas Zeus. E na minha visão, não há nenhum outro motivo da Valve ter adicionado essa nova animação. A não ser, visando já futuramente, colocar ali algumas opções de acabamento para essa arma. No caso, skins. E até o momento, a Zeus é a única arma do CSGO que não possui skins. Além disso, sabemos também que, nos últimos anos, a Valve fez algumas atualizações no modelo da Zeus em relação à textura 3D, deixou ela um pouco mais HD, um pouco mais bem acabada. E em outros momentos da história, quando a Valve fez exatamente isso com alguns itens do jogo, como, por exemplo, nas luvas, pouco tempo depois, vieram as primeiras skins de luvas da franquia Counter Strike. Agora, uma pergunta sincera aqui. Só entrei em vocês. Quanto que você estaria disposto a gastar, no máximo, umas 15 euros? Pra mim, passou de 50 reais e já virou loucura. Cachorro, mas o que é a Armadilha de Urso? Bem, o Gabe Fowler também encontrou ali alguns arquivos que mostram que a Armadilha de Urso estará disponível na versão final do jogo. Esse item, rapaziada, inclusive, já havia sido encontrado no próprio CSGO há alguns anos atrás. Porém, na época, parece que a Valve não quis levar esse conceito à frente no CSGO. Agora, no Counter Strike 2, a Armadilha de Urso virá de vez. Contudo, não fará parte dos modos tradicionais do jogo. Então, não. No competitivo, você não vai conseguir comprar uma Armadilha de Urso pra pegar o inimigo. Não. Você conseguirá fazer isso no Danger Zone. Aqui, pra quem não lembra, porque eu acho que ninguém mais joga isso, Danger Zone é o Battle Royale do CS. Sim, o CS tem um Battle Royale desde 2018. Enfim, rapaziada, é isso. 170 mil. 170 mil. Sabe o que é 170 mil? O número de pessoas que faltam se inscrever no canal para eu realizar o meu sonho, que é de ter um milhão de inscritos, então, por favor, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo, é muito importante pra mim. E passe aqui todos os dias. Em que horário, eu não sei. Mas passe aqui todos os dias para eu perder um vídeo, porque eu estou postando mais de dois vídeos por dia. E qualquer novidade, vocês sabem que o pai tá aqui. Ativa o sininho, que assim que eu postar vídeo, o próprio YouTube te notifica, fechou? Tamo junto, Manos. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal 4x1337. Falou!